Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato Nossa, tô cansado de falar isso já mano, bora jogar? Galera, hoje é um episódio especial, não vamos fazer farm, não vamos fazer nada Eita piga, o que os caras tão fazendo hein? Não vamos fazer nada disso galera, hoje é um especial de Natal, a gente vai preparar uns presentes E vamos decorar nosso barco, vamos lá? Ó, eu passei na casa do episódio passado, a gente foi lá no Rancho Parmirinha E eu peguei algumas coisas de decoração, umas Fairlight mano E também peguei essas arvorinhas também, vamos pegar algumas, tá? E também vamos pegar alguns presentinhos igual esse aqui ó Esses bagulho aqui do chão aqui, eu não sei como é que eles fizeram não cara Esses Draconic Evolution hein Olha, um mini boi aqui ó Olha ó, outro mariozinho É Ok, tá bom né Ok né mano Vamos embora daqui né mano, a verdade eu perdi até o rumo velho Esse é pau de cantor Esses daqui eu vou colocar presentes surpresas, tá ligado? Tipo Kinder Ovo, quem abrir, abriu, vou colocar presentes surpresas aqui Galera, é só simbólico tá, a gente não vai colocar realmente presentes muito bolados aqui não cara Porque, até porque tá todo mundo AP já, não tem como ficar impressionar ninguém, tá ligado? Na verdade, na verdade, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou colocar presente em todos esses, certo? Vou colocar Illuminati Pet, tá? Vou colocar em todos eles E vou colocar uma mensagem também em todos eles, que a gente vai escrever num livrinho Beleza? Todos eles vai ter uma mensagem e vai ter um Illuminati Pet, que é só uma lembrancinha de Natal Mas antes, vamos decorar nosso barquinho, vamos lá decorar? A gente tem aqui bastante coisa legal, ó Vou colocar aqui umas coisas aqui, ó Essas coisinhas aqui são bem bonitas, ó Acho aqui, ó, que bonitinho Jingle bell, jingle bell, acabou o papel Não faz mal, não faz mal, limpa o jornal É, caraca Tá indo cagado Vamos embora, velho Olha isso aqui que legal, galera Fica piscando, cara Só pisca-pisca, eu adoro pisca-pisca Bonitinho, amiguinho Fica piscando Beleza E agora, galera, que a gente já decorou tudo aqui Tá piscando tudo isso aqui, mano Tá parecendo uma loucura Olha que maravilha Vou até tirar uma foto isso aqui, velho Que bonito que ficou Certo? Agora a gente vai preparar os presentes, cara Vamos preparar os presentinhos aqui Então, vamos, primeira coisa, fazer um Book and Quill Aí Temos um Book and Quill Nesse Book and Quill a gente vai escrever uma mensagem E depois a gente vai tirar a cópia dela Oh, 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 feliz Natal É com muito orgulho e emoção que eu desejo um Feliz Natal E tudo de bom pra todos vocês, meus queridos Foi muito emocionante ter dividido o server com pessoas que eu sempre fui fã e admirador Sonhos se tornaram realidade Se tornaram realidade Muito obrigado Muito obrigado Bom, galera, tá aqui A gente fez o vídeo O texto Deixa eu ver quantos Illuminati Pet eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Treze É treze mesmo Um Livro eu tenho seis Vou precisar de mais alguns Certo? A gente vai dar dezessete Treze presentes, mano E é treze mesmo E quem falar errado falou tá errado Quem falar errado tá errado, mano É treze mesmo, moleque Olha, vambora Olha a árvore lá do Sr. Casio, mano Eu não sei o que a galera fez A galera Ô, mano, ô, mano, ô Ô, você quer dar tiro no Natal, rapaz? Você tá ficando louco? Ó, já tem presente aqui Tá, o presente do Nono para todos Eu vou fazer mais louco Eu vou fazer assim, ó, o seguinte Ah, mas o Illuminati não dá pra calar Ai, não cabe, né, gente? O Illuminati não dá pra guardar dentro Então eu vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Vou fazer um chest Certo? Vou fazer um chest E vou colocar Esse, esse chest aqui Certo? Vou fazer assim Vou colocar ela aqui Nossa Pronto Aqui a gente vai colocar Os Illuminati Patch Vamos pegar eles aqui E vamos colocar eles aqui Os Illuminati Patch É um presente humilde? É O que vale a intenção, né, galera? O que vale a intenção Se você quer dar um presente aí pra sua mãe E não tem dinheiro Dar um presente pro seu pai Pro seu irmão E não tem dinheiro Não importa, galera Não importa Dê um abraço Dê um abraço Certo? Dê um beijo Fala Eu te amo, pai Eu te amo, mãe E dê um abraço Bem forte Bem verdadeiro mesmo Sabe? Perdoa eles Isso é muito mais importante Do que qualquer bem material Tá bom? Fala lá pra sua vovó Pro seu vovô Pro seu papai Pro sua mamãe Pro seu irmão Pro seu primo Pra sua esposa Pro seus filhos Eu te amo Pronto É um presente Muito maior Do que qualquer presente Que você poderia dar Tá bom? Tá, esse presente Eu vou deixar aí Pra iluminar sua vida Com papelzinho Pra iluminar sua vida Esse daí vai ficar aí A gente vai voltar em casa Vai pegar um pet Vai colocar um pet Dentro desses baús aqui Um pet random Todos da série Galera Vamos colocar nossos presentes Aqui, mano A gente vai colocar Ao redor aqui, ó Do nosso baú Aqui, ó Nerd House Bem generoso Vai lá, galera E fala pra galera Que o Nerd House Colocou uns presentes lá Pra galera pegar Pronto Vai lá E fala pra galera Que o Nerd House Deixou uns presentes lá, ó Deixou um monte de presentinho Pra galera E uma frase bem bonita Tá aí, galera Nossos presentes Pessoal do servidor Não é pra todo mundo Até porque São muitas pessoas, tá? Mas vai ter muitos presentes Ali, então Beleza? E eu quero ver quem vai Vai falar lá no comentário Da galera, mano Vai lá O House Deixou uns presentes Abre lá no Natal Vai lá pegar no Natal Certo? Vamos finalizar esse vídeo Aqui em cima da árvore de Natal Esse é o especial de Natal Certo? A árvore do Sir Casio Muito obrigado Sir Casio Muito obrigado A toda a comunidade portuguesa Que segue o canal Certo? Que assiste as lives Muito obrigado A todo o pessoal Que assiste as lives Que assiste os vídeos Que cola no Twitter Que cola no Discord Do Nerd House Beleza? Muito obrigado Por esse ano 2020 Infelizmente é um ano péssimo Mas pra mim Nossa, tem uma casa ali Ali embaixo Ah, parece que é a casa do Sir Casio Infelizmente pra nós Pro mundo inteiro O ano foi horrível Mas pra mim Foi um dos melhores anos Da minha vida É difícil falar isso Com tanta tragédia no mundo Mas pra mim, galera Foi um dos melhores anos Da minha vida Um ano onde eu ressurgi Como uma fênix No YouTube Certo? E na Twitch Muito obrigado Muito obrigado A todos os amigos Do servidor Toda a galera Do servidor do Ultimato A toda a galera Do Stonkers A toda a galera Da comunidade Minecraft Do YouTube E em geral Certo? Se você gosta de Minecraft Sinta-se abraçado No dia de hoje Porque é isso Que a comunidade De Minecraft faz É que nem coração de mãe Sempre cabe mais um Certo? E é aquilo Galera Dê um abraço Nos seus pais Dê um abraço Nos seus familiares Nas pessoas que você ama E que te ama Certo? E quem sabe Fazer uma boa ação Fazer uma boa ação Desse Natal, galera Já que o ano Tá tão difícil Faz alguma coisa Ah, mano Mas não pode sair na rua Não sei o que tem Faz pela internet Faz uma doação Faz alguma coisinha assim Doa pra alguém Que precisa Certo? Você vai se sentir bem melhor Aposto que é isso Certo, galera? Então é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham Um Feliz Natal Um Próximo Ano Novo Certo? E tudo de bom Deixa o like Se inscreve Pra não perder mais nenhum vídeo Ano que vem A gente vai começar Com o pé direito E vai ser só Serizona Só Serizona bolada Galera É isso Feliz Natal a todos Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau